Oi, tudo bem? Meu nome é Oscar Smith e seja bem-vindo a TNPFan, fã de filmes, séries e notícias. Seja bem-vindo ao meu canal. O filme que eu passo no domingo maior é... Versus, de volta ao ringue, é o filme que eu passo no domingo maior. Esse filme é de 2016, o nome original do filme é... Molote. Molote é o nome original do filme. O lutador de MMA, Victor Stroveks, é conhecido como Hammer. Envolve-se em um acidente de carro. Comprometendo sua carreira, Shaq e seu rival ameaçam matar sua mulher, que Victor ama caso ele não concorde com uma luta no ringue. Esse filme foi lançado na Rússia, dia 3 de novembro de 2016, na Rússia. Esse filme é um gênero, ação e drama. Se você gostou, curte, tentei que é fã. Fante filmes e séries. Até a próxima. Tudo? O vilão. O que você tá falando aqui? Tudo é, chegou. O que você quer? Fazendo! Teletransporte. Teletransporte. Vou ter brincadeira